Cinco etapas em cinco dias. Hoje é dia do arremesso de granadas, a quarta prova do pentáculo militar nos quintos Jogos Mundiais Militares. O local da prova foi o campo de parada Zenóbio da Costa, que foi preparado e está dividido em oito setores ou linhas de lançamento. Cinco destinadas a competição masculina e três para a feminina. O tenente Cabral do Exército Brasileiro, que estava na primeira colocação até o terceiro dia de prova, realizou uma boa prova, mas não o suficiente para se manter em primeiro lugar. A prova de hoje foi uma prova boa, dentro do esperado. Não é uma das minhas provas mais fortes, então acredito que se mantivermos o panorama geral dos últimos anos de competição no campeonato mundial, acredito que vai dar para largar entre os primeiros colocados. Espero poder brigar pelo pódio amanhã, pelo menos entre os três primeiros colocados da competição ou pela primeira colocação geral. O lançamento de granadas, prova de esporte tipicamente militar, se divide em duas etapas, arremesso de precisão e arremesso em distância. O resultado da prova é a soma da distância do melhor lançamento com os pontos obtidos na precisão. Nesta prova, o atleta reúne força e direção, aliadas à confiança e concentração. A minha prova foi uma prova dentro da expectativa, que a gente já vinha treinando há um tempo, consegui manter o mesmo padrão do treinamento e para amanhã nós estamos muito bem preparados, vamos descansar bastante hoje à noite para fazer uma corrida excelente e dessa maneira conseguirmos um bom resultado para a equipe brasileira. Com o resultado de hoje, a equipe brasileira masculina ainda ocupa o segundo lugar e a feminina mantém o terceiro lugar, aguardando a última prova. Familiares, atletas e delegações se tornam torcedores no momento em que um de seus integrantes realizam os lançamentos. Obrigado. Obrigado.